Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto! E pra você, Henricão? Categoria 212. Hoje você sempre tá aqui, simplesmente com o maior nome que nós temos, né, cara? Do esporte, que é o Correia. Como que você viu a evolução da categoria nesses últimos anos, principalmente nessa ascensão dos brasileiros? É, na minha opinião é uma categoria que vem um pouco em baixa. Eu acho que vocês perceberam isso também. Ela vem vindo um pouco em baixa, até as premiações, eu fiquei sabendo que estão diminuindo as premiações da 212. Porém, é uma categoria que eu vejo em breve, assim, tendo uma ascensão, porque tá chegando uma geração de atletas, assim, muito bons. E com físicos, tipo, renovados, físicos diferentes, né? E, cara, minha expectativa tá alta pra caramba. É, vou enfrentar aí os caras melhores do Brasil, né, em BH. E, assim, né, tô tentando imaginar como é que vai ser, como é que não vai, mas não adianta, porque a gente não sabe como é que vai ser lá na hora, né? Sim, sim, sim. É, queria, eu ia até perguntar pro Zan que isso aí, como é que foi a estreia dele no profissional, né? Como é que foi a sensação, se ele ficou muito nervoso e tal. O Pacho tá rindo. Ele deu porquê, né? Foi uma bosta. Forra. Me estreia porra, merda. Cara, ele... Você foi da Espanha? Foi na Espanha. O Gui riu, o todo mundo viu, velho. O Gui tava junto, cara. Perregui do cacete, né? A única coisa boa ali foi as resenhas e os vídeos que o Gui fez, né? Ah, é, os vídeos, os vídeos foram fatos. Foi aquele que você falou que chegou antes e tava com fome, comeu o chocolate, aí depois vomitou o chocolate? Não, isso foi no México. Foi no México? É, isso foi no México. Mano, esse tava nesse aí ou não? Tava, não. Esse foi, eu falei, nossa... Esse eu delirei lá, comi um cookie passando mal, e quando eu percebi que eu comi um cookie eu vomitei. Piz merda. É, viu, o dedo na goela. Piz merda, caguei no meu coração. Tava muito louco. Mas então, cara, questão de palco, nervosismo, não. Isso aí, porra, entrei agressivo pra caramba no palco, querendo mesmo, chamando, mas parece que eu não fui visto, tá ligado? Parece, então, eu tive... Tu teve um pouco de um baque, assim, quando tu viu os caras? Não, foi... Em nível profissional. Não, não, não. Quando eu vi os caras, quando eu tava aquecendo no backstage, tava eu e o Pacho junto, e o Pacho falou assim, cara, você tá muito bem, Zanca, você tá muito bem. Tipo, até eu não ser chamado, eu tava na minha cabeça que eu ia ser chamado pra confrontar ali no primeiro confronto, tá ligado? É, eu também tô indo com essa cabeça. Isso tava na minha mente. Então, quando eu desci do palco, cara, eu desci olhando pro Pacho, assim, realmente, não esperava aquilo. Não esperava. E aquilo, cara, me deixou muito mal. Foi a da live? O que ele fez aí? Foi a da live. Foi a da live. Foi a da live. Por que que foi uma bosta e por que que você tá rindo? Desde o começo, vamos lá. Você chegou na Espanha? Não, foi... Lá foi... A Espanha foi horrível pra gente, né? Tava usando... A gente tava na mesma casa, né? Tava o Gui, o Zanca, o Cruz, o Eric. Ninguém entrou no primeiro call-out. Antes do quem? Antes do Eric? O Cruz. Ah, o Cruz, o Cruz, o Cruz. Sim. Então, tipo, todo mundo se ferrou. E daí teve a questão da live, né? É porque, assim, tava começando os atletas brasileiros daquela... Da vinha essa leva de profissionais. Tudo na pandemia, né, cara? Já não tinha ninguém competindo. Aí tinha uma expectativa grande, assim, Zanca e Ramon, eles vão competir e tal. O Zanca é o melhor e aquilo. E tinha uma cobrança forte em cima dele. E daí foi chegando perto do campeonato, a gente atualizando, ele sendo comparado com os tops e toda aquela coisa. E daí chegou lá e foi muito abaixo da expectativa, né? Aí o Zanca foi o primeiro a competir, depois o Eric, daí eu tinha o Cruz no final do dia. E quando acabou, que o Zanca não foi chamado, ele pegou e foi embora. E daí, a hora que ele saiu, eu não consegui nem falar com ele. Aí ele foi pra casa. Daí eu pensei assim, nossa, eu vou ligar pro Zanca. Eu vou só, acho que eu ia ajudar o Eric no aqui, então eu vou ajudar ele aqui. E vou falar pro Zanca não fazer nada. não falar nada, por enquanto, pra gente pensar como que a gente vai falar. Zanca, eu já tinha feito a live. Eu já tinha feito o vídeo, né? Porque o que repercutiu foi a live, eu lembro. Chorando. Eu lembro dessa live. Bábaro. Tudo sujo, né? Tudo pra caralho. Cheio de Big Mac. É, então, o que aconteceu? O bordinho chorava. Tomava o meu cheiro e chorava mais. Cadê? Não foi assim não. Não foi assim não. Eu tava puto, porque assim, cara, foi um ano de muito trabalho. Aquele Europa Pro, cara, foi difícil pra aquele Europa Pro, porque... Era difícil viajar, né, Zanca? A gente não conseguia ir pra lugar nenhum. Eu comecei o ano, a preparação, né, no início do ano, aí veio a pandemia e, cara, todo o show que a gente fez, a gente, acho que os dois, três shows foram cancelados, assim, pra gente, mas eu tinha colocado na minha cabeça, esse ano eu vou estrear no profissional, mano, esse ano eu vou estrear no profissional, aí, pum, consegui o meu Europa. Então, cara, eu falei, cara, foi a preparação mais longa que eu já fiz na minha vida, meu físico evoluiu muito, eu vou ter um retorno disso tudo. Tipo, tu deu a vida ali. É, mano, eu vou colher alguma coisa boa disso, tá ligado? Então, realmente, a minha mente tava voltada pra sair dali com excelente resultado. E ali, aquilo foi frustrante demais pra mim, né? E, cara, imaturo também, agi muito pela emoção, deveria ter conversado com o Pacho antes, então eu cheguei em casa... Aprendeu uma lição já, né? Sim, com toda aquela expectativa em cima de mim, eu peguei o celular, fiz uma live, e aí eu falo que, exatamente o que eu falo aqui agora, que a impressão que eu tive que eu não fui visto, e eu me emociono na hora que eu falo do Pacho, que aí o Pacho, na hora que eu desço do palco, o Pacho fala assim pra mim, me desculpa, e isso me emocionou muito, cara, porque eu vi o quanto ele deu a vida nisso, sabe? O quanto que ele se dedicou, né? Todos os dias a gente junto ali, tipo, ele dando o melhor dele, sempre trazendo coisas novas pro treino, sempre buscando, né? É, o trabalho teu e dele. Ele foi o meu primeiro atleta pro, né, cara? Então, cara, aí aquilo mexeu muito comigo, e aí eu me emociono no vídeo, aí vai vindo uma coisa atrás da outra, você sabe, né, cara? É, tá ligado. Sabe, então, assim, muita gente aproveitou daquele momento de fraqueza e fragilidade minha pra atacar, porque a gente tem gente que quer isso, a internet é isso. Gerou muita crítica, né, na época. Então, eu aprendi muito, então hoje, conselho que eu dou, né, pra quem tá, você vai estrear no profissional, controle suas emoções, tá ligado? Porque é muito importante pro atleta profissional saber lidar com isso, porque ali é o lugar onde você realmente se vende, cara, a rede social onde você mostra seu trabalho. E não lê os comentários, né? Não lê. Depois do canso, é importante, né? Não lê, irmão, regra da internet, você lê. Nossa, meu parceiro. Isso eu aprendi depois também, a não ler comentários. A não ler comentários, assim, cara, do meu Instagram eu leio, do meu YouTube eu leio também, da Max eu leio. Agora, pô, você vai em página, coisa de notícia, coisa assim, você tá pedindo pra se magoar, tá ligado? Alguma coisa pra te pedir. Porque são públicos diferentes, tu percebe isso também? Então é? Sim, exatamente. É um público da página de notícia, o teu público é outro? Exatamente, exatamente. Quem tá te seguindo ali, espero que seja quem curta você, né? Quem gosta de ver seu trabalho, então assim, vai entender o que você tá fazendo em seu momento. Então, cara, foi muito frustrante pra mim, mas de momento nenhum aquilo me abalou ao ponto de eu fazer menos depois. Eu saí dali com sangue no olho. Pelo contrário, né? Fazer mais. Ele fez muito mais, isso é impactante. Porque isso era uma preocupação. Primeiro que teve um ponto ali que você sabe semeio muito, que foi, você chegou aqui na base e você pegou a oportunidade, não voltou mais pra casa, você se virou, pegou teu apartamento, colocou tua casa, né, e ficou. O Zanca, eu pedi pra Integral, onde a gente tava na época, mandar ele um mês antes pra Curitiba. Eu falei, eu precisava do Zanca aqui um mês comigo. Aí ele ficou um mês lá, pegaram o Airbnb pra ele. E quando ele começou a sentir o ritmo de treino lá comigo todo dia, ele falou, cara, eu preciso vir pra cá. Se você vir pra cá, você consegue me treinar todo dia? Eu consigo. Nesse um mês, ele já se agilizou pra mudar. Enquanto eu estava na Europa, a Marcela tava fazendo a nossa mudança em Curitiba. A Marcela fez a mudança e ele não voltou pra São Paulo, ele já foi pra Curitiba. Eu não voltei mais. Do Airbnb que a empresa pegou pra mim naquela época. A Marcela fez tudo sozinho, então. Nesse tempo de um mês, eu ficando lá com o Pacho, um mês, a gente já olhou uma casa, entendeu? E na época eu consegui fechar meu patrocínio com a MIT, negociei o valor ali. A MIT ajudou muito. Cara, desenrolei tudo aí. Quando eu viajei pra Europa, os dez dias que eu fiquei na Europa pra competir, a Marcela fez a mudança pra essa casa. Nossa. Quando eu cheguei, a gente já tava com a casa já em Curitiba. E daí nessa, né, quando eu ia voltar, então ele já ia estar todo dia comigo, a minha preocupação era isso. Falei, cara, tipo, e agora como que vai ser o barque, né? Que tava aquela coisa, empolgação. Não tem o capeta. Ele é o cara, ele vai pegar a vaga e agora ele vai dar uma desanimada, né? Cara, ele voltou tendo muito mais pesado. Isso foi muito visível, assim, o quanto ele voltou com o sangue no olho. Aí, beleza, a gente fez a preparação e ele foi pro Bahamas. Foi lá e ganhou o Porto Rico Pro. Aí eu falei, e agora? Como que ele vai usar isso? Cara, ele conseguiu usar pra mais ainda. Tipo assim, então ele sempre conseguiu as situações, né, desfavoráveis ou favoráveis colocar com mais energia pra ele. Isso é muito bom. É saber usar a dor como combustível, né? Se você treina e tem busca de suplementos de ótima qualidade e confiança, então a Integral Médica é a marca certa pra você. E no site dele está rolando uma promoção imperdível. Levando o pré-treino em 100%, você garante R$ 129 de desconto, mais frete gratis pra todo o Brasil, ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição.